Olá, sou a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, eleita para o Bienio 2021-2023, como gestora do Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo os integrantes deste colegiado, saúdo os senhores juízes eleitorais, saúdo os servidores integrantes deste regional, saúdo os nossos eleitores, saúdo os nossos contribuintes, os senhores advogados, juridicionados, enfim, a toda essa sociedade. A todos vocês que acreditam nessa justiça especializada como guardiã da democracia, eu estarei à frente dela durante dois anos com visão na transparência, eficiência, efetividade, inovação, modernização da administração e construção de novos paradigmas. O Plano de Ação em seu bojo apresenta sete programas principais. Nós pensamos, claro, inteligência artificial, tão falada nos momentos atuais, audiências, autoatendimento, plenários virtuais, justiça 100% digital é o nosso objetivo. Também não esquecemos da acessibilidade, não só acessibilidade aos nossos prédios, não só acessibilidade aos nossos serviços, mas também ter um ouvido voltado à sociedade. A sociedade precisa sim que seu gestor preste conta, o contribuinte precisa disso. E é isso que o meu Plano de Ação apresenta. Não podíamos deixar de lado a sustentabilidade, energia sustentável. O nosso ambiente precisa de atenção. E diante disso, temos também projetos e ações pensadas neste viés. Agora, é importante falar ao eleitor. Permita-me afirmar a todos a segurança da nossa urna eletrônica. A urna eletrônica, ela garante a mim, como eleitora, e a você e a todos que no dia da eleição o seu voto é que será respeitado. É um plano de ação que foi gestado pelos macros gestores, pensado ouvindo a todos. E eu quero agradecer a toda essa equipe que se dedicou para que eu possa hoje apresentar este plano. Muito obrigada a eles. Muito obrigada aos juízes membros. Muito obrigada aos juízes eleitorais. Muito obrigada aos servidores. E muito obrigada a você, eleitor, por acreditar nesta justiça que está sendo fortalecida todos os dias por o seu olhar de credibilidade em todo o nosso trabalho. Muito obrigada.